E não está em um nível, vamos dizer assim, já para baixar e já usar de uma maneira bem tranquila. Até porque a maioria delas reconhecem voz, mas para o idioma inglês, no caso. Então, português é bem difícil. Um contra-exemplo disso é o Coruja Speech Walker, que inclusive são ferramentas que são desenvolvidas aqui pela Universidade Federal do Pará, no laboratório de passamento de sinais, onde eles realizam esse reconhecimento de voz, usando o software livre, no caso. E em português, que é o mais importante. O VoxiForge é um repositório de áudio. Então, quem quiser contribuir, pode falar, pode entrar no site e ler um texto, ou colocar esse texto, ou fazer o upload da sua voz para esse VoxiForge. E para quem realiza estudo ligado ao passamento de sinal, também pode entrar nesse site para baixar áudios e poder realizar o processamento necessário para o seu projeto. Bom, agora vamos falar aqui de HeadTrack. O HeadTrack faz o rastreamento da face. Então, o nosso projeto, o meio do Peixoto, ele trata exatamente disso. Então, há pessoas que têm mobilidade reduzida, que não podem, por exemplo, mover o mouse com as mãos, através do movimento da face, a gente pode controlar o mouse. Então, isso são os HeadTracks. Existe o MouseTrap, que é bem interessante, que está integrado também no projeto Gnome. E existe também o EVACAM, que estão através do movimento da face, e eles conseguem movimentar o mouse e, com isso, fazer uso do computador. Isso é mais um overview relacionado à parte de tecnologia assistível. A gente vai entrar um pouquinho mais em processamento de imagem, que é a base do trabalho que foi desenvolvido por nós. Então, agora o Peixoto vai falar um pouquinho aqui sobre processamento de imagem. Boa tarde, pessoal. O Sr. Peixoto, acho que todos aqui já me conhecem. O pessoal que está assistindo, boa tarde também. O campo de processamento de imagem, processamento de sinais, é bem amplo. Então, o que a gente vai mostrar aqui é alguma coisa muito simples mesmo, é só os fundamentos, não é mais aprofundado, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, que quiser entrar mais fundo, algum esclarecimento, eventualmente alguma dúvida que queira esclarecer, não é diretamente ligada à palestra, pode mandar um e-mail para a gente, que a gente vai ter prazer em responder, tá? E tirar essas dúvidas. Bom, um dos objetivos de processar uma imagem é transformar essa imagem, né, para ela ficar mais adequada ao processamento que você quer fazer. O olho humano, ele tem uma capacidade fantástica. O olho humano associado ao cérebro são duas coisas fantásticas, não dá para comparar com nada, né? Então, os processos computacionais são muito mais simples, né? E você tem que pegar na boeira, às vezes, pegar uma imagem que tem uma quantidade muito grande de detalhes e retirar até tarde dessa imagem, né? Você precisa, às vezes, chegar no nível de binarização, por exemplo. Quando você pega uma imagem, você transforma em duas cores, vai para ele que é branco, né? Você precisa, às vezes, não quer toda a imagem, quer só o contorno, partes dela. Então, é, o outro, a resposta é isso, tá? Um outro objetivo... Não, é esse aí, tá? Uma das técnicas que se usa muito no processamento de imagem, né, é o processamento da imagem, não da imagem, mas sim o processamento baseado no histograma da imagem. Esse tipo de processamento, você pode fazer vários tipos de melhorias e vários tipos de adequação numa imagem sem processar toda uma imagem, né, diretamente. Você pode trabalhar em cima do histograma, você analisa o histograma, baseado no histograma da imagem, você pode inferir um monte de cores, se a imagem é clara, se a imagem é escura, né? E o que é que você quer fazer? E quando eu digo, você analisa esse histograma, você pode fazer um processo computacional que faz análise de voltória, comparar shape, extrair quantidades estatísticas, esse mandei de média, de fio padrão, outros momentos, outros momentos. E, dessa ideia, essa imagem, ela precisa ser tratada desse jeito, esse histograma, ele precisa ficar desta forma, para que eu possa ter um resultado ótimo no meu processamento, tá? Então, você tem técnico, por exemplo, você pega uma imagem de referência, pega o histograma dessa imagem de referência, você pega um conjunto de imagens que não estão adequadas, e faz o seguinte, pega toda essa imagem, faz uma transformação da imagem, para que o histograma daquelas imagens fique o mais próximo possível do histograma da tua imagem de referência. Isso é uma técnica que se usa bastante, inclusive, no processamento, por exemplo, de imagens de satélite, de assessoreamento remoto, você precisa fazer isso, porque uma determinada região geográfica, você vai ter uma foto esse ano, no ano que vem, não é muito provável que essa região tenha mudado demais, de uma maneira muito brusca. Mas, por condições de tempo, de nuvem, por problema de algum tipo de sincronia, até de algum tipo de problema de hardware mesmo, as imagens sempre vão ser diferentes. como são imagens muito grandes, você sabe o seguinte, olha essa imagem, ela não pode diferir muito, em termos gerais, dessa outra padrão, que é referência do ano passado. Então, você pega uma imagem do satélite que está boa, com uma qualidade alta, usa ela como referência, para ajustar um monte de imagens que estão ruins, por exemplo. Essa é uma técnica que você chama de especificação direta do histograma. Nesses softens, a maioria desses softens tem, por exemplo, no Photoshop, no VIMP, tem lá um negócio que você pega a imagem, a transformação automática, a equalização, por exemplo, aí você faz uma equalização automática da imagem. Então, existem várias técnicas para você equalizar aí. Uma técnica é a suavização. As técnicas de suavização, elas podem trabalhar num domínio espacial, a imagem, não é o conceito de, não é o teu espaço de trabalho, não é temporal, é espacial mesmo. Você pode trabalhar num domínio espacial ou num domínio da frequência. Você pode fazer a transformada de fluido dessa imagem para o domínio da frequência. O que é uma suavização? Bom, para quem é mais técnico, é um filtro passa-baixo. Ou seja, ele pega o sinal de alta frequência, ele atenua, e o de baixa frequência, ele atenua menos. Para quem não é bem da área técnica, você pega uma imagem, suavizar é transformar aquela imagem que está passando muito contorno, muito fortes, contrastes, cantos muito bem definidos, dá mais uma suavizada. Fica aquela história, como se fosse uma nuvenzinha, aquela atmosfera de sonho. Então, você pode suavizar, por exemplo, uma imagem, você não é modelo para eliminar, por exemplo, imperfeiçoar na pele dela, ficar mais lisinha, mais bonitinha. Entendeu? Isso é uma... Você pode usar a suavização para isso, para tirar alguma ruga, alguma marca de expressão. Essa é uma técnica que você pode fazer a suavização, tanto no domínio espacial, nas coordenadas x, y, quanto no domínio da frequência. o processo é o inverso, digamos assim, a operação complementar, contrária da suavização, que é o realce. Então, para quem está mais técnico, o realce, você trabalha no domínio da frequência. Bom, o realce é um filtro que passa-altas. Está certo? Você pode também fazer esse filtro que passa-alta no domínio da frequência ou no domínio espacial. No domínio espacial, basicamente, o que você vai fazer é algum processo de média em cima de um pico. Você pega um pico que você substituiria pela média da vizinhança. Essa média pode ser ponderada com várias... Aí, cada conjunto de peso diferente dá uma característica com filtro. Tem várias pessoas que levam o nome dele, Sobel, Pliwitz. Enfim, tem vários tipos de filtro. Mas, essencialmente, suavização é uma média e o realce vai ser uma diferença. Você faz a diferença entre fixas consecutivas. de fazer a média. Não é, em vez de ser a média da soma, é a média da diferença. Na diferença, A menos a vizinhança, soma e... Olha lá. Basicamente, de maneira bem grosseira, pessoal. E no domínio da frequência, é um filtro que passa-alta mesmo em cima das frequências. reforça as altas frequências e diminuiu as baixas. Alguma dúvida? Temos uma imagem que sofreu o processo de filtro passa-baixo. Essa imagem vem aqui, acho que baixou muito, não foi? A imagem já passou por um passa-baixo. passa-baixo, por mais esse projetor bem desfocado, realmente... Olha, esse projetor é um filtro passa-baixo. Ele tem uma função de transferência que funciona como um passa-baixo. E ali, nós temos uma imagem que foi... passou por um passado, passou por um processo de realce. Esse processo de realce, para entender o seguinte, não é melhoria global na qualidade da imagem. realce principalmente de contornos, de detalhes finos, entendeu? Se você quiser perguntar alguma coisa... Bom, uma das técnicas muito importantes, que é assim, muito utilizada no processamento de imagens, quando você está trabalhando com reconhecimento, é a binarização. Você pega uma imagem que é colorida, transforma para preto e branco, e de preto e branco você transforma só para duas coisas. Preto e branco você transforma para torno e cinza, né? Você usa 256 torno de cinza que todas as imagens que você está acostumada a ver que se chama de preto e branco são torno de cinza. Então, dá uma boa visualização, excelente, na verdade. Com o computador, esse nível de detalhe tão grande, essa riqueza de detalhes, ela atrapalha mais do que ajuda no processo computacional. Então, você precisa eliminar, às vezes, muitos detalhes. Você tem uma perda de informação contra uma simplificação do processo. se o teu processo consegue pegar aquela informação simplificada e resolver o problema, é melhor não ter que pegar uma informação na alta, porque o teu custo computacional aumenta com a complexidade da informação que você vai processar. Então, a binarização, você pega uma imagem, ela está preto e branco, você transforma para dois tons de cinza. A primeira decisão, qual é o tom de cinza que vai dizer o seguinte, abaixo dessa decisão de cinza é preto e acima desse tom de cinza é branco. Aí você pode, a distância é bem no meio da escala, está certo? O histograma, por exemplo, pode dar uma ajuda nisso. Você pode ver o seguinte, qual é a cor, a mediana do histograma, qual é a cor mediana? A cor que divide metade do espectro para cima da metade de cinza e cinza e cinza e cinza e cinza e cinza e cinza para baixo, cinza e cinza e cinza dos pontos. Uma técnica que você pode utilizar, tem outras, tá? Em cima da binarização, você tem uma coisa que, acho que a gente vai ver mais para frente, não sei, que é detecção de contorno, extração de contorno, né? Você tem uma imagem, você não está interessado na imagem, está interessado só no contorno dela, você vai fazer um processo para reconhecimento ótico de caracteres, né? Você quer quebrar um cápsule, se você quer quebrar um cápsule, vai fazer o quê? Primeiro o filtro passa abaixo para gerar aquele monte de ruído, né? Depois vai fabricar um processo de erosão nessa imagem, ou binarização, muscletização, ou que você quer só o tracinho da letra, não te interessa um negócio muito grande, tá certo? A binarização e essas técnicas todas, elas são muito utilizadas para você fazer a segmentação de imagem. Você tem uma imagem preta e branca ou colorida, por exemplo, né? Você está interessado, mas num processo que você vai fazer a colheita automática de fruta, de laranja, de algum tipo de fruta, uma máquina para colher isso, já vi uma aplicação desse tipo, tá? Então, a máquina precisa olhar para a fruta e decidir ela está verde, ela está madura, ela está no ponto de colher, né? Ela vai fazer com isso base em quê? Na cor, né? Mas o ambiente que ela está é colorida, ela precisa o quê? Ela aplica o filtro que passa baixa porque aqueles níveis de detalhes vão ficar mais uniformizados. Você vai ter só um borrão, uma mancha, né? Depois você vai fazer uma segmentação dessa imagem, uma coisa que a gente vai ver logo na frente que é a detecção dos contornos, está certo? Aí você vai olhar, tem uma bola amarela bem aqui, aí tem essa bola amarela você vai acreditar que é uma fruta e vai colher. E um filtro que passa baixa depois com detecção de contornos vai fazer só daquela região que tem a cor. O filtro que passa baixa vai uniformizar a cor. Os vários tons de amarela que estão naquela região vão tender tudo para o mesmo tom, dependendo da intensidade da filtragem e da largura da janela você vai ajustar isso, ok? Está aí para a distribuição dos níveis de cinza de média local orientação do gradiente todas essas técnicas são técnicas que você usa para segmentar. Quando fala em nível de cinza você pode extrapolar para nível de azul nível de preto nível de vermelho verde e azul por exemplo que são as três cores que você usa para combinar ou usar algum outro espaço de cor está certo? Normalmente se você trabalhar com média local ou vizinhada para fazer passa baixa um processo muito importante muito interessante é o gradiente dos pontos muitas vezes muitas vezes você quer saber você quer detectar uma determinada direção por exemplo por exemplo você tem uma imagem de uma plantação de uma grama ela está toda voltada para um lado as plantas digamos assim no temporal uma imagem do que aconteceu isso então quando você analisa o gradiente ele te dá um vetor mostrando a direção para onde aquele conjunto está indo então tipo assim essas mudanças por exemplo uma mudança brusca de gradiente vai detectar assim olha aqui aconteceu tem uma borda aqui uma das dois clássicos dessa aqui que é base lá no procedimento de massa é o origem de Kahn para detecção de bordas que essencialmente trabalha com gradiente orientado a gradiente e vê assim eu estava com os meus vetores cada pixel se transforma num vetor e esse vetor tem uma magnitude e um sentido então assim olha uma magnitude significativa está muito branco ou muito preto e está diminuindo para que está indo em que direção o gradiente dele ah então está aumentando está ficando preto para cá está ficando branco para cá essa é uma imagem que foi binarizada não dá para ver muito bem aí é bom aí eu acho que é borda né sim detecção de borda detecção de borda a gente já falou um pouco já adiantou um pouco sobre detecção de borda mas você define a borda como a fronteira entre duas vezes regiões de nível de cinza essa fronteira pode ser muito bem definida no caso vai ser um contorno mas às vezes essas fronteiras não são bem definidas quando essas fronteiras não são bem definidas você tem uma imagem em uma determinada região em preto e branco ela é quase branca no solo e ela está recoberta por nuvem que também é branca aí o teu problema é correto dessa imagem porque se você olha você sabe essa aqui é nuvem e essa aqui é uma região que está branca lá que foi desmatada né então mas quando você vai fazer um processamento computacional já fica difícil você detectar normalmente fica muito difícil nesse caso que é sobre posição de corpo com corpo onde começa a nuvem e onde termina a mancha branca no solo tá certo então essa transição suave não dá para definir um contorno muito bem definido então você precisa fazer uma uma borda né já juntando uma quantidade de pixels para ver em que momento houve uma mudança aí é a gente tem o que mais bom bom e a ideia na borda também é você assim você ter regiões de cores diferentes né uma região está bem clara outra região está bem escura né então quando você agrega regiões de determinada cor tá você consegue fazer um tipo de segmentação da imagem tá certo não sei porque existem várias técnicas de segmentação estamos falando aqui uma segmentação que seria muito básica vamos agrupar as regiões de cor vamos clusterizar em última instância as cores dessa imagem certo inclusive tem aplicações muito interessantes por exemplo a redução da quantidade de cores né você tem uma imagem que é 256 cores você consegue fazendo a clusterização né dessas cores né transformar ela em uma imagem de 16 cores por exemplo e transformar ela em uma imagem ao invés de ser preto e branco assim com 256 de 16 suas fontes era indexada você compreende a imagem sem perda tá sem perda não claro que tem perda porque você vê da redução das cores e aí você tem assim várias técnicas para fazer segmentação tem clusterização fuse processos fuse em uma imagem um processo bem interessante que eu fiz foi isso assim experimentar qual é o poder de fogo qual é a robustez da clusterização fuse para fazer a redução de cores em uma imagem olha se tiver muito monótono se vocês tiverem com sono me fala aí viu vou tentar vou tentar copiar aqui com as imagens daquelas lá é que foram umas imagens de exemplificação tá aqui você tem isso que não dá para aparecer muito mas tem uma bolsa bem aqui você tem um retângulo aqui esse exemplo que talvez não seja bem o mais feliz por exemplo aí aqui você fez uma detecção de porta tá a intenção aqui não era extrair o contorno específico desse retângulo o contorno é esse aqui tá talvez esse livro não tenha sido mais feliz talvez não está copiado uma borda mais suave em gradiente fazendo uma descida mais suave fosse mais adequada para exemplificar mas opa perdão eu acho que tá então aqui você tem a borda foi destacada aqui certo aqui você fez uma borda com um raio de detecção a largura da borda é bem pequena aqui você fez uma borda com raio de detecção muito alta então assim tem uma região de transição essa região escura aqui é o que ele está considerando como borda tá certo então assim isso que eu estou falando para vocês no processo se isso aqui fosse um negócio redondo e o circular arredondado se for uma detecção de borda desse tipo então as cores dessa borda ficaria se fosse mais suave daria tudo a mesma coisa aqui fora e ficaria só uma região aqui dentro que seria a tua região de interesse tá pessoal eu estou conseguindo me fazer compreender vocês estão aqui me entendendo se eu estiver falando uma besteira vocês podem corrigir eu vou tentar pegar esse março legal por favor esse já estava mais no que da hora de fazer redprojetores depois do projetor ele nasceu o tempo do redprojetor projetores de slides com uma quantidade assim mais aqui é só o mesmo ah tá nós temos aqui ele está ali tem um exemplo de processo que a gente está executando em tempo real aqui esse processo aqui o que é que está aí Sebastião não, não isso é só mesmo a detecção da imagem pois é essa aqui olha só volta lá Sebastião forma um pouco isso aqui a gente lê uma imagem colorida essa imagem colorida pode não ser mais adequada para a gente processar aí aqui foi feito um processo que é conversão de colorida para tom de cinza então são processos bem simples esses processos assim isso aqui é uma imagem que tem um determinado histograma você pega pode fazer um ajuste por exemplo no histograma mas trazer o histograma todo para o lado fazer uma distribuição desse histograma de acordo com essa curva aqui é uma distribuição de probabilidade eu acho que não lembro do nome agora são duas exponenciais convergindo um determinado ponto não é nem de longe uma naociana isso aqui então assim quando você aplica as equalizações você vai mudando a imagem aqui nos editores de imagem normalmente tem isso aqui você pode mexer lá você pode até brincar com isso você vai precisar isso o que acontece tem uma linguagem fácil de aprender que você pode começar a brincar processando isso tem Python uma linguagem muito fácil de aprender tem bibliotecas poderosíssimas que você consegue usar com Python tem Word CV você consegue colocar no Python esse software que Sebastião desenvolveu trabalhando junto ele foi feito em Python com o OpenCV e tem um monte de coisa pronta no OpenCV você não precisa ser um experto no processamento de imagem para fazer esse processamento porque tem um monte de funções você só precisa saber o que eu quero fazer você chama a função que faz você não precisa saber como é que é o processo isso no primeiro nível mas é mental porque quando você vai no nível que eu estou trabalhando não é de usá-lo que está pronto é de descobrir e de analisar esse processo que eu posso fazer de maneira mais otimizada usando menos tempo posso transformar ele para processamento paralelo com muitos processadores muito mais threads aí são outros desafios aqui original e erosão aí está original com erosão embaixo tem dilatação e mostra cada um é infelizmente a imagem aqui não está nem dando para ver bem essa imagem aqui é uma imagem de tomografia computadorizada seria um fake aqui mas simula aí você aplicou uma erosão em cima dessa imagem existe um consulte de operações matemáticas que são as operações morfológicas que você fala esses operadores morfológicos eles operam em cima de uma imagem com várias características existe um conceito de erosão da imagem qual é o que é a erosão aqui? esse aqui é o meio de erosão e esse aqui embaixo de dilatação isso aqui por exemplo quando ele erodiu essa imagem aqui você fez uma erosão da parte branca pois é exatamente a gente fez uma erosão só da parte branca e aqui praticamente você eliminou o contorno tem uma imagemzinha que aparece bem de fundo aqui certo? aqui o processo inverso da erosão é a dilatação você aplicou a dilatação aqui nessa borda na imagem você não aplicou no centro dela essa borda está muito bem definida que é uma elipse então a tua máscara pode andar em cima dessa elipse fazendo erosão certo? e aqui tu tens a dilatação que é aumentar uma determinada região mas para que você faz isso? ou para deixar o contorno melhor definido ou para fazer uma transição mais suave de contornos dependendo da máscara que você utilizar de erosão de dilatação se é uma máscara crisp se é uma máscara em gradiente você vai obter vários efeitos aí tá? ah tá é aqui infelizmente esse é um processo fantástico ele não está dando para ver tá? não está dando para ver nada mas ele pegou essa imagem aqui e ele transformou aqui num esqueletozinho só assim ó só uma linha aqui uma linha do rabo uma linha da outra perna outra linha aqui outra linha aqui ele transformou essa imagem num esqueleto de um cavalo olha isso é muito interessante né se você vai fazer um reconhecimento de objetos os objetos normalmente tem um shape tem uma forma que é padrão né todo banco tem o mesmo jeito toda cadeira tem o mesmo jeito todo cavalo tem o mesmo jeito certo? todo cachorro tem o mesmo jeito todo quadrúpede tem o mesmo jeito então se você pega uma imagem e faz a esqueletização dessa imagem fica muito mais simples fazer o reconhecimento de que aquela imagem é do que do que é aquela imagem e fica muito mais rápido porque a imagem é de formação muito menor você pode ter um template que vai só cruzando queria fazer outra conta essa outra aí você não quer sabe não essa é acho o covex ele faz o contato da esqueletização sim ele expande né isso isso aqui é o covex rule ele gera um polígono regular que consegue englobar toda a imagem é o menor polígono regular no qual você consegue colocar aquele objeto dentro dele polígono regular não melhor polígono não regular tá perdão ok tá bom dentre as aplicações que nós temos aí no processamento de imagem tá no processamento de sinais você tem aqui classificação de caracteres reconhecimento de caracteres tá você escaneia hoje uma imagem você tem uma aplicação que vai ser muito legal assim no tablet você vai escrevendo no tablet com a sua letra e aí que vai tem um reconhecimento da letra e vai escrevendo o texto lá em cima né eu achei muito legal essa aplicação é reconhecimento de assinaturas né por exemplo aqui isso é muito importante no cartório você fazer tem um processo com aquele a casa que aconteceu agora da Marina né não sei quantas mil assinaturas para reconhecer né então se tivesse um processo de escanear essas assinaturas distribuindo para os cartórios se os cartórios tivessem um processo de reconhecimento dessas assinaturas seria impossível né então é claro né a diferença é o seguinte qual é a assinatura que mais se assegue é essa aqui ele já traz logo tá certo né reconhecimento de impressão digital né tudo isso aí nas partes do set reconhecimento de imagens né reconhecimento de faces tem duas coisas aqui uma coisa você olha para uma cena detectar que daquela cena existe uma face ou que existe um conjunto de faces você sabe aquilo é uma face mas você não sabe de quem é aquela face tá isso é uma coisa a outra coisa é o seguinte você tem uma face você já tem a face já sabe que aquilo é uma face tá certo agora a pergunta é de quem é essa face ok por exemplo aquele o Google Glass né ele já está com uma aplicação para reconhecimento de música né que você tinha de uma aplicação na internet que foi colocada no Google Glass você cantar a aula música ou ele ouve uma música ele vai já te dizer olha a música é essa não vai demorar muito tempo né olha que o Google Glass reconheça a face ele vai olhar para a multidão aí vai ter olha esse cara aqui você não precisa conhecer ninguém mais você vai ser onisciente ok compração de imagens eu estou trabalhando muito nessas últimas semanas mas isso aqui tá estou estudando várias possibilidades várias técnicas já existentes e estou tentando ver se eu consigo fazer alguma coisa nessa área também se eu consigo descobrir criar alguma coisa nessa área de compração de imagens tem desafios enormes a compração é sempre um assunto muito empolgante muito fantástico porque tem muitos desafios realmente para ser comprimido e o processamento de imagens do satélite também que é uma aplicação extremamente importante hoje você tem aqueles né os veículos não tripulados o AV né é o AV né o os drones vant vant não é vant porque drone é mais restrito quando você fala vant que é o veículo aérea não tripulado que é qualquer tipo de veículo aérea não tripulado dentre os quais os drones são um deles você tem por exemplo hoje a guerra ela essencialmente começa a ser feita com drones né os ataques por exemplo 25% dos ataques dos Estados Unidos contra o Irã é feito com drone tá já tem um monte de civis morrendo né não é verdade mesmo isso é tarde todo mundo discute essa questão entendeu porque assim eles não estão inteligentes o suficiente para nesse processamento da imagem reconhecer quem é aquele alvo é uma ameaça ou não né reconhece muito bem isso a gente se achar já é certo né e assim você precisa fazer processamento de imagem do satélite que no Brasil a gente usa muito aumentou a área de queimada como é que você sabe que queimou lá no meio da mata imagem do satélite tá certo né você vê os padrões como cada determinada região responde de agressão água nuvem solo descoberto solos de recuperação e aí você baseado nessa resposta né do sol a determinadas radiações eletromagnéticas você monta uma imagem né e o próximo dessa imagem é que vai te dizer ah essa área foi desmatada essa aqui não foi quando você compara a imagem de um ano para o outro né você vai dizer que a diferença entre as duas imagens olha essa região de solo descoberto aumentou aumentou em quanto então aproximadamente conceitualmente é extremamente simples o processo mas tem desafios aqui muito interessantes nessa área de processamento de imagens a gente fez um trabalho recente né que foi exatamente você ter um conjunto de imagens numa qualidade não muito boa você ter uma imagem de referência muito boa e impor o histograma dessa imagem boa as imagens não tão boas assim por isso você melhora a qualidade dessas imagens que são imagens da mesma região né e isso não pode mudar vai mudar você não vai colocar vegetação onde não existe você vai alterar só o histograma a distribuição de cor para poder ficar melhor visível para poder comparar em bases iguais em última instância se as duas imagens tem histogramas muito diferentes você vai comparar batatas com laranjas se as duas imagens tem histogramas idênticos você vai comparar laranjas com laranjas objetos na mesma base na mesma unidade medida na mesma base de referência todos numa referência comum para você puder comparar você não pode comparar coisas que estão medidas em relação a referenciar diferentes não vai você não consegue chegar no consenso bom, o Sebastião vai falar um pouquinho agora obrigado pessoal bom, na verdade a ideia é exatamente essa dar um overview relacionado a tecnologia assistiva e falar um pouquinho sobre o tratamento de imagem porque a união dessas duas técnicas vamos dizer necessidade em relacionado a acessibilidade e a técnica de tratamento de imagem nos levou a desenvolver um projeto que é relacionado a tecnologia assistiva mas então assim continuando nessa parte de aplicações existe também um conceito que sempre deixa muita gente em dúvida que é relacionado a realidade aumentada e a realidade virtual assim é só eu coloquei mesmo um exemplo aí um slidezinho básico para mostrar para vocês na parte de cima existe a realidade virtual como é que você quer o que é a realidade virtual quando o ambiente é virtual talvez vocês ficarem na dúvida pensa no ambiente se o ambiente é virtual então a realidade é virtual então nesse caso aí um ambiente lá por trás de uma piscina ou um oceano é tudo virtual computadorizado e só que a moça que está lá é real e mesmo da mesma forma a segunda imagem do lado direito superior então o ambiente em torno ali é virtual embaixo existe a realidade aumentada significa o que? que o ambiente é real aquela mão ali é real só que junto dela foi colocado um elemento virtual que é o bonequinho a segunda imagem direita inferior não dá para ver muito bem mas vamos dizer assim tem um ambiente real onde uma moça está fazendo uma coisa com uma foto e na máquina no celular está aparecendo se não me engano um rinoceronte então ou seja um elemento virtual que foi incluído no ambiente real então se o ambiente é real é a realidade aumentada se o ambiente é virtual é a realidade virtual apenas isso então quais foram as bibliotecas que são muito utilizadas usando o Python para processamento de imagem ou visão computacional bom SimpleCV OpenCV que ela também é multi-plataforma também é usada muito com C e com Python outras também só que é mais comum usado para Python C é até para matilar o OpenCV agora também mas assim é muito na documentação padrão eles dão ênfase em OpenC e Python Pygame e Scikit é image então são que também é uma biblioteca fantástica que no momento que nós apresentamos exemplo de esqueletização de a parte toda aquela parte do segmento de imagem que o Pyjotl apresentou foi usando esse Scikit image só que para o nosso trabalho foi utilizado o OpenCV como eu disse infelizmente não vai dar para mostrar o projeto agora aqui porque não não foi possível passar o programa do notebook para o Datashow né desktop não digo assim para não foi possível transmitir essa imagem do software então por conta disso foi possível apenas colocar a apresentação que está sendo mostrado agora mas eu vou tentar explicar o projeto então como é que que significa né aqui existe uma infraestrutura que foi desenvolvida nesse projeto para detecção de faces controle do console e a multi-plataforma significa o que nós desenvolvemos dá para vocês perceberem que tem num cantinho opa num cantinho ali existe uma existe um retângulo vermelho que mostra que foi detectada uma face então através do que de bibliotecas de processamento de imagem de visão computacional onde existe implementado algoritmo de transformada de RA e tudo mais que faz com que seja né já abstraído vamos dizer essa camada e facilite a detecção de faces então foi utilizada essas bibliotecas nesse caso foi o PCV para detecção de faces e a partir daí fazer o controle do cursor então com o movimento facial é possível movimentar o cursor e com isso fazer uso do computador por isso que o título foi processamento de imagem melhor visão computacional para acessibilidade né além disso a aplicação possui um teclado virtual sintetizador de voz envio de SMS e também de plataforma significa o que dentro do projeto para as pessoas que possuem habilidade reduzida até mesmo estão no hospital passaram por algum tipo de cirurgia algo assim não estão podendo nem mesmo falar através só do movimento da face utilizando o software é possível você realizar fazer uma comunicação de palavras assim mais simples tipo estou com fome estou com sede ou mesmo usar o teclado virtual certo o teclado virtual você pode digitar qualquer palavra e com isso sintetizar a voz então se eu estou em uma situação de enfermo né eu não estou podendo me comunicar algo assim eu posso muito bem utilizar esse software para realizar a síntese de voz e também o envio de SMS então caso um enfermeiro ou algum parente alguém próximo não esteja no momento você pode mandar o SMS e a pessoa vai saber que precisa de ajuda que está na hora de comer ou qualquer outra frase então basicamente a ideia do sistema foi esse realizar o movimento possibilitar o uso do computador através do movimento da face e também ajudar na questão da comunicação através da síntese de voz e através do envio de SMS para fazer isso foram usadas as tecnologias Python como base de tudo infraestrutura de tudo OpenCV o ESPIC e o GAMU no caso o ESPIC foi para a síntese de voz o GAMU para a envio de SMS e o OpenCV para a visão computacional que o Peixoto aí detalhou bastante então gente esse era o objetivo nosso falar não apenas mostrar os slides mas mostrar funcionando o software mas infelizmente ele teve esse problema técnico então pode em outro momento alguém pode mandar e-mail para o cisne arroba certo ponto 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 br e requisitar e pedir alguma informação que a gente pode detalhar a palestra nós já fizemos palestras relacionadas a tecnologia assistida e mostramos o software em diversos fóruns e congressos tanto no Concege quanto no Fórum Internacional de Software Livre no Fórum de Tecnologia Fórum Tecnológico que aconteceu em Curitiba nós estamos em Bragança nós estamos aqui em Belém também então já em vários locais então se alguém tiver alguma dúvida quiser entrar em contato podem mandar para o nosso tanto para o cisne arroba serpro.gov.br ou então para os nossos e-mails do serpro e e-mail pessoal no caso que está aparecendo aí no slide o do Peixoto e o meu se alguém tiver dúvida aqui na plateia perguntas bom gente então eu agradeço eu e o Peixoto e aí vou passar a palavra aqui para o Xavier que está conduzindo o evento nós agradecemos aí ao Peixoto e ao Sebastião pela palestra quem está acompanhando via internet a gente pede desculpa aí pelo atraso a palestra vai ficar disponível lá no no site do Cisne depois alguém em caso tenha algum interesse na palestra pode baixar ok ou então pode mandar um e-mail aí para os palestrantes tirar dúvidas tem um e-mail aqui do Fernando Botelho Fernando Botelho mandou uma pergunta se pode integrar o software ao F123 deve ser um software que ele deve estar desenvolvendo e tem um problema de ter uma dificuldade na visão e estão criando esse software o Sebastião e o Peixoto vão analisar aqui a pergunta e depois podem responder para ele diretamente deixa eu fazer uma observação aí o Peixoto tem uma observação para eu falar em cima da pergunta o software F123 eu não o conheço você tem como integrar isso é assim bom se nós temos essa aplicação em formato .deb não nós não temos essa aplicação em formato .deb no momento a gente eventualmente pode fazer até um pacote para distribuir mas como nós não estamos distribuindo ainda ninguém realmente não adora essa direção mas ele queria incluir essa tecnologia no F123 eu não sei o que é o F123 se é que puder mandar um e-mail para um desse e-mail explicando ou possível detalhando o que é o F23 qual é o projeto se tiver não sei que a gente possa ver a gente pode ter prazer e contribuir se puder integrar vai ser um grande prazer a priori e a rigor sim dá para integrar agora qual é a dificuldade técnica qual é o curso como é que é qual é essa a plataforma que é envolvida o F123 e o curso principalmente o principal de tudo qual é a pergunta específica que ele quer responder o que é que ele quer fazer especificamente porque se a pergunta for mais direcionada a gente consegue dar uma resposta mais precisa certo ah eu quero controlar a gente tem contato pois é a gente tem contato tá certo mas nesse bem inicial é interessante ter criado alguma coisa ok te agradeço ao Peixoto ao Sebastião você ver tem mais perguntas e aí a gente vai encaminhar pro e-mail do Sebastião com o Peixoto e eles vão dar a resposta obrigado a todos que estão aí na internet acompanhando e o pessoal que está presente aqui na regional também boa tarde